A Asa Branca Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação A seca fez a deserta da minha terra Mas felizmente Deus agora se alembrou De mandar chuva pra esse sertão sofredor Sertão das muias, ser dos homens trabalhador De mandar chuva pra esse sertão sofredor Sertão das muias, ser dos homens trabalhador Música Já faz três noites que pro norte relampeia A Asa Branca, ouvindo o rouco do trubão Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação A seca fez a deserta da minha terra Mas felizmente Deus agora se alembrou De mandar chuva pra esse sertão sofredor Sertão das muias, ser dos homens trabalhador De mandar chuva pra esse sertão sofredor Sertão das muias, ser dos homens trabalhador Música Rios correndo, as cachoeiras tão zoando Terra moiada, mato verde, que riqueza E a Asa Branca, tarde, canta, que beleza Ah, ai, o povo alegre, mais alegre é a natureza E a Asa Branca, tarde, canta, que beleza Ah, ai, o povo alegre, mais alegre é a natureza Sentindo a chuva, me arrascordo de rosinha A linda flor do meu sertão pernambucano Espia safra, não atrapalha meus planos Que aqui, ai, o seu vigário vou casar no fim do ano Música Música Música